Começando agora mais um videozão aqui no canal ProLife21 E hoje é dia de mais um upgrade no Golzão, galera O Reinaldo acabou de chegar de viagem, tirou as bagagens do carro E já veio assim, pro Life, Bia, tive uma ideia Tive uma ideia, bora fazer um negócio aí Que negócio é ele? Ele gosta de aprontar, né, galera? Ele gosta Ele adora aprontar, ele já chegou com essa ideia aí Chega mais aí, que em 4x4, Reinaldo aí Mano, qual é essa ideia? Conta pra galera aí, primeira mão Fala nisso, antes que eu esqueça, já vai meus agradecimentos Porque foi emocionante, eu estava em Capitório E eu estava no hotel lá, teve noite, eu acordei de madrugada Eu fui ver os comentários, passou de 600 comentários E parabéns pelos comentários É disso que o casal precisa pra estar sorrindo desse jeito É isso que a gente precisa e é isso que a gente precisa Pra poder também levar esse sorriso pra vocês, certo? Isso é muito gostoso, satisfatório, contagia quem tá assistindo e fica gostoso E com isso as ideias nossas vão surgindo, as coisas vão melhorando, galera Vocês estão fazendo isso acontecer Lembra-se, que é vocês que estão fazendo isso acontecer Porque canal Pro Life nem existia, se não existia com vocês Tem como, tem como Mas galera, o portão tá aberto, olha lá Geladeira tá aqui em cima do bar Bala aqui ainda Chegou agora Bolsa jogada aqui, olha lá Aqui no chão A portão tá aberta ainda Nem sei se eu impostei o carro no lugar certo Ah não, tá na rua aí do carro Tá na calçada, vai sair com ele E antes de guardar o carro na garagem, de organizar Eu já tive uma ideia aqui maluca E vocês vão gostar, só que vocês vão ter que ajudar aí, tá? Imagina ele e Genivaldo juntos Ixi, irmão, já era, vai pra Lua, dois Dois vai pra Lua Inclusive eu acho que se for A gente teve um convite aí, o Genivaldo A gente nem contou, né, Genivaldo? Pra turma A gente teve um convite pra gente ir pra NASA Galera, já fui lá e peguei um rascunho aqui A pranchetinha da engenharia Engenharia pura O que nós vamos fazer aqui, ó Vem cá com nós Vamos lá Ó, e como o Paesão ali em cima faz as coisas perfeitas Eu falo que isso aconteceu no meu trailer, tá? O projeto tava no céu, os dois Porque até no outro, as coisas que eu achei que tinha feito errado Na hora que eu fui montando tudo Tudo se encaixou muito certinho E tinha lugar que faltasse 3mm e não cabia No caso do meu ar-condicionado Muitas coisas que depois a gente foi adaptando depois Não era adaptação Serviu certinho Caiu como luva Na nossa conversa já aconteceu assim Então o que nós vamos projetar aqui agora? O ProLife precisa de uma caixinha d'água Certo? Então nós pensamos em colocar uma caixa d'água De 4 polegadas Aqui um tubo de 4 polegadas Vindo até aqui Pintadinho de preto Só que Eu fui dar uma volta lá no meu estoque De coisas que eu uso pra construção E de repente eu achei 2 tubos De 3 polegadas Olha aí 2 de 3 É mais do que 1 com 4 Vocês concordam? Porque 2 de 3 nesse mesmo comprimento Vai dar 6 polegadas E não 1 com 4 polegadas Correto? Então nós vamos fazer um projetinho aqui Que vai ficar legal A bazuca do lado do golzão Umas bazuquinhas Uma de cada lado Vamos colocar a tampinha Com torneirinha Entradinha de água aqui E respiro já Certo? Olha só E aí eles vão ter água Pra escovar os dentes Lavar o rosto Lavar o rosto Então a Bia não vai precisar mais ficar doente Se você lavar o rosto Olha Terrível E aí pra abastecer A gente para ali no posto E tu abastece Acabou Isso Coloca a água em cima E vambora Segue a viagem Então dá pra vocês parar Depois do almoço Colvar um dentinho e tal Só que depois do almoço É vir aquele outro problema Né Gabriel? Vixi Né? É aí já viu né? E cadê o banheiro? Isso Aí a gente sujou a água Tem como funciona Aí pessoal O que nós vamos fazer aqui também? Nós vamos fazer um projetinho Tirar umas medidas agora Que o Gabriel vai ajudar a gente A Bia vai pegar aí a filmagem Que a Bia é especialista em filmagem Vocês não sabiam E nós vamos tirar as medidas aqui Pra poder colocarmos também Um Nós vamos fazer um banheirinho aqui Agora que vai sair pra fora Olha só mano Pra ficar filé Rapaz Certo? Então o negócio vai ficar bonito Vocês entenderam? Então o que a gente precisa fazer primeiro Vai sair aqui Vai ficar aqui ó Vamos fazer um rascunho aqui Bem rapidinho pessoal Vê Bia? Vamos Olha lá Vamos lá Não vai ficar muito bonito tá? Aqui tá o bag Certo? Uhum Olha lá o bag Sim Dentro do bag corre Atravessa Certo? Certo Essa parte é reforçada Nessa parte aqui Nós vamos colocar Parafusado Com aqueles Com aquele mesmo grampinho Que usa no bag ali Nós vamos parafusar Aqui uma Uma Um tubo de três quartos E o outro aqui De três quartos Certo? Vai sair um pouquinho Para fora aqui Tá pegando bem Bia? Tá sim Vai sair para fora aqui Só que aqui para não ficar fraquinho Que é igual o que todo mundo faz Termina em nada Nós vamos colocar uma luva aqui A ideia surgiu agora O Gabriel não sabe disso Olha só Vamos colocar outra luva aqui Para engrossar o cano Luva aqui E luva aqui Certo pessoal? A luva ela é reta Só para engrossar o cano Vamos colocar uma borboletinha aqui Uma aqui Uma aqui E uma aqui Por que Gabriel? Você vai usar o banheiro Para abrir lado do motorista Que é o lado esquerdo do carro Aqui vai entrar um tubo de meia Dentro de três quartos Sim Ele vai fazer aqui Um U aqui Ah mas puxa vida Eu estou usando o banheiro Só do lado do Gabriel Existem aqueles ciúmes Que a Bia ciumenta Entendeu? Aí fica só o Gabriel Com o banheiro do lado dele Não beleza Passa o tubo daqui Vira para o lado de cá O banheiro entra para o lado de cá Olha só Do lado Ficou duplo E se quiser carregar Um outro tubo desse aqui Amarrado para o lado de lá Por fora Entendi Você pode puxar isso aqui E já fazer o seu toldinho Também para o lado de lá Só jogar a loninha em cima Top demais Gostaram galera? Top né? Muito bom Então vai sair aqui O banheirinho E o toldo já junto E a caixa d'água né? E as caixinhas d'água Olha que legal Aí pessoal Faz uma conta Que a gente é meio ruizão de conta Mas aqui Pera aí Gabriel Rapidinho Vamos pegar a trena Deixa eu pegar a trena Aqui só para tirar uma medida Onde está a trena Rapaz vocês entenderam galera Olha como é que vai ficar o negócio Vai ficar na parte de baixo Aquele do bagageiro Sim deu para entender Essas partes aqui E aí ele vai Vai entrar o cana aqui Olha aqui Quer dizer Vai ter um banheiro aqui O banheiro Vai puxar né? A gente já tem até um chuveirinho né? Pega ó Bota na água assim Isso Dá para tomar um banho Dá sim Bacana Aí não tem desculpa Para ficar sem banho Cadê os mestres? Nós vamos ficar sabendo Quantos litros vai caber Que nós vamos testar Antes de fechar Mas Vamos calcular aqui Vai dar 1 metro e 12 De comprimento Cada tubo desse Certo? Vezes 2 Então são 3 polegadas Cada um Vezes 2 Então são 6 polegadas Por 1 e 12 de comprimento Faz as contas para nós aí Coloca nos comentários Quantos litros vai dar de água para eles E a gente já vai fazer o seguinte galera Tirar o bagageiro Do golzão tá? Vamos retirar ele Isso aí já é fácil Tá? A gente já cansou de fazer isso né amor? É? Faz isso direto Tem poucas coisas pra mim aqui dentro Isso Já foi Só tem ferramenta agora E eu vou te parafusar aí Com certeza E aí qual que vai ser o custo? Bom a gente vai falar o que que a gente já gastou para começar Isso aí Quanto que deu aí amor o total? Vamos lá É uma nota Nós gastamos 201 201 E na outra nós gastamos 71,60 Tá falado então Tá bom? Então é isso 72,60 Isso aí Que o projeto inclui caixa d'água O banheiro E o todozinho ainda Que falou que vai rolar um todo Justamente A lixa a gente já tem E os dois tubinhos lá do cano A gente já tinha guardado Isso aí Então isso aí falta só incluir isso aí Que você vai gastar uma barra só de cano De uma barra de 3 polegadas Por 3 metros de comprimento Tá falado Certo? Só vai acrescentar isso aí E a lixa É isso Então bora Show de bola Fechou King Então é isso aí Vamos lá galera Bora agitar Tamo de volta aqui na King Garage E galera Olha o que nós ganhamos aí do Reinaldão Cara Quem sabe o que é isso hein? Quem aí conhece? Esse é o compacto pro golzão Específico pra ocupar espaço Olha só É um rádio PX Ele é um PX Acho que é 19 Não, 40 canais Se eu não me engano A posição dele Opa Derrubando aí Aqui eu tinha feito o suportinho Que eu coloquei no console central Tá com um parafusinho de inox Eu fiz o suporte de madeira Ele fica nessa posição aqui Olha que lindo Ele é tudo digitalzinho Tem um somzinho legal E alcança Ele é praticamente Sabe aquele Cobrinha 19? Hum Maiorzinho Ele tem a mesma potência daqui lá Só que ele é compacto Entendi, entendi Pra poder colocar dentro Não gostei cara Gostei mano Olha que maneiro Eu usava isso aqui na minha arranja Porque não tinha espaço Eu usei uma vez só Fui pro sul e voltei com ele Olha Valeu Brigadão irmão Brigadão mesmo cara E na verdade Pelo Nordeste Alguém falou pra gente colocar Pô Coloca uma rádio PX cara É legal pra vocês Conversar com os caminhoneiros Às vezes precisar de ajuda E são legais pra caramba Isso é verdade Canulo tudo bem aqui? Tô por aí e tal Deixa o brigadão mano Brigadão Vamos fazer a instalação cara É isso galera Vai perguntar qual o seu QTH e tal Aqui no QTO É? Vai descobrir no que que é É? Vai escrever embaixo do que é Fala pro pessoal O que que é QTO aí Tá certo Bom Reinaldo Aí no chão É tudo que a gente vai usar cara? Acredito que sim Do que tem aqui não falta nada Entendeu? Então Só que a gente deixou pra Bia fazer as compras É Aí ó Ela comprou isso aqui galera Aí quando eu fui fuçar lá Olha 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 quantas Tá vendo? Olha quantas tem aí cara Isso que tá Tudo bagunçado na gaveta né Essa daqui É pra cano Isso aqui a gente não vai usar Agora eu que vi que é vermelha Isso aqui é pra cano daqueles aquaterme Então esquece Essas daqui É a mesma aqui Então a gente já viu o que não tá seco A gente vai usar o que é seco A gente vai jogar fora Show de bola Essa aqui não tá Certeza Certo? Se caso a gente não vai abrir essa A gente troca depois Certo? Então agora nós vamos usar aqui Vamos lá galera Vamos falar pro primeiro O projetinho que a gente vai fazer aqui Das caixas d'água Vamos cortar Aquele pedaço lá da luva ali Pra poder ficar todos iguais Acertar tudo bonitinho a face né Bem bonitinho Acertou a face Nós vamos igualar os dois Pra ficar o mesmo tamanho Essas tampas vão aqui Olha que bacana Aí Aqui não dá o espaço Então nós vamos fazer um furinho aqui Do capricho Que vamos usar Essa luvinha aqui De rosca A gente vai colar ela Inclusive Pra fazer o que? Pra você encher a caixa d'água E ficando Ela mais baixa lá dentro Ocupando esse espaço aqui Pessoal Olha lá Por mais que venha alguma onda Ela vai estar um pouco pra lá Não vai sair pra fora aqui a água Certo? Até porque Em cima Depois que o Gabriel Pedir lá pra enquanto Ele abastece Acho que o que vai abastecer Isso aqui vai ser a guia A Bia Porque a Bia Ela é mais alta Então ela vai alcançar A camangueira ali em cima do carro Aí ó Fechou Pra poder viajar Acabou Nós vamos fazer um micro furo aqui Pra poder sair ar Enquanto você vai descendo lá E não vai entrar sujeira Porque vai ser um micro furo Certo? Não junta a pressão lá dentro E também sai ar Não vai precisar ficar abrindo Pra vocês Tirar a água da caixa Show Certo? Então isso aqui vai ser a tampa Aí Em uma das pontas aqui A gente vai fazer um furo Por que não fazer aqui galera? Deixa eu já explicar pra vocês O pessoal vai falar pra gente Fazer um furo Pra colocar essa peça Aqui ó Alguns podem falar Tá? Não A gente vai usar aqui ó Tá? Tá bem na pontinha Isso aí vai ser a torneirinha né? Aqui vai ser a saída da água Da caixa Certo? Beleza Então vai usar esse tubinho Por que fininho assim? Porque eles tem que economizar água Tem que lembrar que tem que usar pouca água Certo? Aí ó Então isso aqui vai aqui dentro Vamos fazer o furo E vamos Parafusar aqui Olha aí ó Siliconando tudo Com silicone de alta temperatura Aqui dentro Bonitinho silicone PU eu vou usar Pra poder não ter vazamento Certo? Então vai ficar aqui ó Eles vão usar essa água Não é pra tomar galera Vai escovar o dente Lavar um rosto e tal Isso Tirar aquela ramela da manhã e tal Entendeu? E aí fica chique Aí Conectou isso aí A gente vai unir as duas E vamos usar um registrinho Pra poder sair a água Certo? E depois amanhã A gente compra um engate rapidinho Daqueles Sabe aqueles de ar? Bate ar no corpo Sim, sim A gente já compra a mangueirinha Bacana E a medida da mangueira Vai ser essa ó Se a gente achar um registro Desse aqui também Ou um mais rápido de abrir Que eu acho que eu vi lá Se não me engano Então a gente vai usar a mangueira Dessa medida aqui Que a gente já fez os testes Lá no lavatório Colocando a água na mão Com a água correndo Pra fazer o teste Então a gente fez isso aqui Colocou aqui Deixou a água descer Pra não ter pressão Pra gente ver o quanto sai de água Se é o suficiente E ficou bom Ficou show Ficou ótimo A gente vai usar essa mangueira Que a gente tá mostrando aqui Essa medida Porém eu quero comprar ela de nylon Que é uma mangueira Que ela aguenta mais temperatura Não é azul assim Não chama atenção Ela é meio leitosa E aguenta mais sol e chuva Certo? Beleza Então resolvemos o problema Da caixa Certo? Aí Compramos o cano O cano de 3 quartos Que o cano de meia Vai correr dentro Pra gente fazer aquele U Que vocês viram o desenho Aí vai 4 cotovelos Pra poder fazer 2 cotovelos Vai fazer o lado do banheiro Pra fazer o U E 2 Que a gente já vai deixar de reserva Pra usar do outro lado Que a gente vai usar De desmontar inclusive Pra poderes fazer o O toldinho Que a gente vai bolar o toldinho Essas Esses terminais aqui Que é uma luvinha Tá vendo? Que é um terminalzinho A gente vai usar pra quê? Na ponta do cano Pra não ficar aquele cavamento feio Isso aqui é arredondadinho E a gente precisa de uma paredinha Um pouco mais grossa Pra fazer uma rosca aqui Pra poder ele Pegar a borboleta Dar uma travadinha no cano Pra ele não sair pra fora Certo? Aí sim Aí fica chique Show Certo? Então a gente vai usar isso aqui É galera Aí compramos também isso aqui Isso aqui A gente achou uma forma mais fácil E não vai ocupar muito espaço No bagageiro Ficar aquelas pontas de parafuso Pra cima Que já tem lá algumas Pra fixar Então a gente vai fixar isso aqui Com um parafusinho Dentro do bagageiro E arrua ela tudo certinho A gente rosqueia E aqui A gente prende o cano E parafusa ele Olha aí Olha que top Certo? Aí ó Certinho É? Fica mais fácil Do que tomar duas de criança E muito melhor Do que tomar um soco nos olhos Olha aí Depois que a gente acabar de montar Vai bater uma lixa Pintar com uma tintinha Que é da cor do bagageiro Como que é bagageiro É meio brilhantinho A gente pintar Que é brilhante também De preto As peças E montar e chá E vamos que vamos E partiu estrada Show de bola Bora então começar aí Mais esse projetão galera Vamos que vamos Tamo de volta Depois de alguns dias E hoje nós vamos dar continuidade aí No projeto Da caixa d'água No Gol Motorhome E também Do nosso banheirinho Tá bom? Eu tive que arrancar galera Três dentes Vocês vão perceber Que minha voz tá um pouco diferente Mas já tá bem melhor Do que eu tava alguns dias atrás Tá inchado ainda o meu rosto Tá inchado Doeu muito isso daqui Mas é isso aí irmão Conseguiram tirar Meu dente e meu boné Vocês acreditam? Ele falou não mano O dentista né O doutor Eduardo Pra tirar o teu dente Tem que tirar teu boné mano Tu tem que deitar aí Eu falei nossa Me pegaram Não teve jeito Não teve jeito Mas vamos dar continuidade aí O Rinaldão também tá aqui E aí Rinaldão Tranquilo irmão E aí galera Beleza? Tiraram meu boné Rinaldão Tiraram né velho Olha essa maldade aí Não se faz isso não Não isso não é nada E agora eu falar pra você A vida e você morar Dessa vez também Eu tô aqui de repouso Vou passar umas comadinhas Cuidar Nossa Falar pra você A gente costumou tanto Pra ele aqui agora Que o cara tá falando De ir embora É amanhã a gente já tá indo embora E falar amanhã Amanhã a gente já vai fazer O sorteio Né? Ah é É verdade pessoal Fica atento que amanhã Vai sair o sorteio do boné Eu tô aqui ó Já com ele pra lembrar aqui ó Tá vendo? Tô fazendo um teste aqui Certo? Isso aí E aí o Gabriel vai tirar o dele agora Cê vai ver só Cês vão ver só Aí ó Vê só Ó Ó Ó Viu tá aqui no Rinaldão Ó Viu aí pra vocês Viu? Olha Ó E aí Certo? Ó Então vai ser três boné no sorteio Já deu mais de seiscentos comentários Quem não comentou ainda Comenta aí Like no capricho Já compartilha com a família E pro pessoal participar também O vídeo É esse vídeo aqui galera Vai nesse vídeo que tá bem aqui na tela E deixa o comentário lá Beleza? Compartilha com a família pra eles participarem também galera Show de bola Certo? E Reinaldão Sobre a nossa caixa d'água irmão Que que tá faltando? Porque a galera não viu Mas ela tá bem avançada Nossa caixa d'água Esses dias que a gente não conseguiu gravar O Reinaldão aí Meteu bronca Cara aí ó Fixamos já a parte aqui Que vai dar do banheirinho né Com saída pros dois lados Que vai virar o todo O banheiro dos dois lados Né Aqui a caixa d'água já finalizamos Conseguimos fazer o suporte Tudo em alumínio Que maneiro Ele é um alumínio um pouco mais fino Porém ele vai ficar apoiado em cima Isso Da barra A gente fez um negócio pra não ficar pesado E já fixamos no bagageiro Por quê? Quando ele for precisar Tirar de cima do carro Vai tá só o bagageiro sozinho Olha que toque E toda a parafernália aqui Do Gol Motorhome Que agora é Motorhome de verdade Então vai sair fora Isso aqui tudinho Fica guardado em casa Agora o que nós vamos fazer É só siliconar essas peças aí Pra dar um apoio mais bonitinho Em cima Não dá vibração Show E vamos depois fazer a conexão Aí você já vê já a seguir Fechou Bora Aí galera A caixa d'água já tá no golzão Reinaldo ali tá fazendo abastecimento E olha que coisa maneira Dessa caixa d'água Vem passando Pra outra caixa d'água Tá vendo? Ó Vai passando Tá com água aqui Tá vendo? Cadê? Água indo pra lá Tá vendo? É pra encher agora Eu vou mexer desse lado aí Que eu vou aproveitar Aqui ó Ah Vou mostrar pra galera Vou mostrar Enche aí ó E vocês acreditam galera Que deu aí? É... Deixa aí Para nos comentários Para aí Deixa nos comentários aí Quantos litros vocês acham Não vale roubar hein Para o vídeo Deixa aí nos comentários Quantos litros que vocês acham Que coube aí na caixa d'água Do golzão moto home aí Que o Reinaldo inventou Inclusive aqui O Gabrielzão quase perdeu uma aposta Pra vir pra Bia Quase Quase Falou certo Quase Eu não vou falar litragem Mas olha Eu quase bati a litragem certinho E a Bia E esse camarada falou Que ia dar um litro a mais E aí ele não quis arrancar a boné Ficou arrumando a descuidinha Não Ficou no meio termo Aqui ó Vai encher mais Sabe Pra poder Pra não tirar a boné Não Não sai Que maneiro né cara Aí a gente vai abrir Assim que o Reinaldo terminar de encher ali A gente vai abrir O registro Tá Que o registro Olha como é que ficou maneiro A gente vai mostrar com mangueirinha tudo né Isso Isso aí Aqui vem a mangueirinha tá Muito show cara Bora colocar agora então A mangueirinha Agora tá aqui ó Já com engate rápido Nossa Mangueirinha de 5 metros Olha lá Só colocou aqui ó Já não sai Tá vendo E agora nós vamos conectar aqui Olha lá Só empurrou aqui Ele precisa tirar Vai ficar fácil também Isso Isso aí vai ficar dentro do carro né Reinaldo É Aí você empurrou isso aqui ó Tirou fora Essa pecinha aqui Ele pode carregar aqui sim É verdade Verdade Inclusive uma garrafinha de 2 litros E o funil Pronto Agora nós vamos abrir Ó Será que vai sair água mesmo Reinaldo? E aí moço Será que vai sair água? Não vai Meu Deus de céu Ó Não Olha lá Isso aqui não risca o carro Silicone Não vai vazar aqui agora A gente vai apertar Será mesmo? Pera aí Só só essa água chegar aqui embaixo Pronto Já começou Aí ó Ó Ó Ó Água aí galera Ó Agora aqui tá com um pouquinho de água Sim Se quiser depois Gabriel ó É o suficiente Que vocês vão economizar Não mas isso aí é pra economizar Não pode nem sair muito não Reinaldo Ó Ó Entendeu? Ó Ó Ó Rapaz Muito bom Ó Ó Ó Ó Ó Nossa mano Que prático né cara Muito prático É até pra lavar a louça Tá ligado? Sim Ó Vem aqui lavar a cabeça Boleira Ó Não Para Não 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 Boleira não Segura aqui Boleira Vamos lavar a cabeça Não Não Pelo amor de Deus Boleira não Tá com medo de mim galera Eu não vou tirar Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Olha mano Nossa ficou muito legal Olha isso Se eu não ganhasse 5 pau por mês Pra não contar sobre isso Eu ia puxar É isso A gente faz assim Ah A gente vai falar pra tá saindo pouco Galera é assim mesmo Tem pouco água A gente não pode Desperdiçar não O que ele pode fazer se quiser aumentar a pressão Colocar aqui Uma bombinha De reservatório de água Do limpador de para-brisa Aí aumenta a pressão Só que o consumo Tem que aumentar Ah lá Lava de boa Que boa É bom que economiza Não é Eu acho que essa quantidade tá ótima É que nem o nosso chuveiro elétrico Sim Pô Desperdiça muita água Se colocar uma bombinha de para-brisa Ela sai mais espirro E menos água Só que vai gastar mais Isso aqui mano Na praia A gente chegava na praia Até cheio de areia Pô Acaba enchendo uma golada Garrafa Agora que igual O melhor é lavar o rosto E escovar o dente É mais da hora É isso aí E outra coisa Se precisar de uma água Com radiador É mesmo Até por limparo de para-brisa O cara vai carregar água Todo posto abastece Vai ter aí Quantos litros de água Vem pessoal Que vocês colocaram Quantos litros hein Vou falar pra galera Quantos deu Agora pra falar Galera deu nove litros Não deu oito Igual eles acharam E não deu dez Como eu achei Ficou no meio termo Se desse oito Redondo Ia tirar o boné Mas ia ter que tirar Foi aposta Mas estufou Vocês vão ver Que tá estufado o tubo aí Muito legal né galera Muito Adorei Nossa Incrível Show né Vai ser muito funcional Para as viagens Vamos fechar agora Aí gente Fecha o registro Pode usar água Que não Fica aqui Fecha o registro Empurra o corpo pra frente Puxa a mangueirinha Engate rápido Pronto E tchau Obrigado Isso aqui Fica guardadinho Isso Enquanto isso Pessoal Olha aqui Olha ali Agora falta só o tecido Que a gente vai correr atrás Agora Já tá pronto O banheiro Tá Só falta agora a cortininha Ele é banheiro Ou todo Olha só galera Muito legal Nossa adorei Mano tá ruim de falar Deixa eu pavotei também Olha Será que a gente A gente ainda bem Que a gente já não vai ver o vídeo Olha A toalha branca dela Da cozinha É o homem só faz arte É porque aqui o som Tá ajudando ele O sol tá pra lá galera Isso Não mas só pra ter uma ideia De como vai ficar Só pra vocês entenderem Aí pode puxar até aqui embaixo Aqui dos cantos Isso E eles ficam aqui O carro pra lá O sol de lá pra cá E fica embaixo Show E quando for banheiro Como que vai tá aqui Vai ser em volta Vai tá assim em volta Vai tá com aqueles ilhóis Tudo bonitinho Certinho E com o banheirinho em volta Muito legal Show de bola Show né galera É um projetão que sai O Gabriel pode parar Assim na beira da estrada Né Aquele capricho Né Gabriel Uma estátua E aí não gostou Do lado de cá Mas não queria desse lado Bem Porque mulher sabe Qualquer negócio Né galera Olha o que é desse lado Bem Tá bom Olha Olha Vai nem que ter aqui De novo Que legal Viu Prevendo as reclamações Que a Bia poderia fazer No caminho Olha lá amor Olha que negócio Aquela confusãozinha Que a Bia Então vem pro lado de cá E tal Você consegue Nos dois lugares Tá vendo Aí ó Certo Bota o pano aí De novo Bota aí Agora a sombra Vai pegar Vai pegar um pouquinho É o todo Puxa aí direitinho Estica Olha lá Negócio 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 Que a Bia É dormir depois do almoço Bom É isso então galera Muito legal Só agradecer ao Reinaldo Que bolou isso tudo aqui Top o projeto Muito bem feito Ficou muito marreiro Cara Ficou bem clean Galera Ficou bem limpo Bem discreto Tá Na medida do possível Bem discreto Montou tudo de preto Ficou bem feito Olha só Tá Que bacão Vou dar mais uma volta Aqui pra galera ver Olha só Mas como eu sempre É uma gambiarra chique Gambiarra técnica Gambiarra técnica Gambitec Gambitec Aí Tirou aqui Ih eu não fechei Tem que fechar Acabou Entendeu? Aí você vai carregar aqui dentro Carrega o funilzinho Que tem espaço Tinha mega garrafa d'água Cheio de água aberta Acabou Olha só Ah moleque Reinaldo e irmão Obrigado mais uma vez Um parceiro Projeto incrível O que eu quero Vem é um golzão Com mais conforto A mãe já vai tá pegando estrada Já vamos testar Inclusive galera O projeto ficou incrível Só agradecer ao Reinaldão Que é ele que bolou isso tudo aí E logo vai tá pronta A parte interna Que é aquele conforto Isso Que o bancão ainda tá vindo aí também Então Eita Nossa adorei Reinaldão Ficou top mesmo Que show né Prático Que show galera É isso É vai lá no link Pra participar do sorteio Tá Então é isso É isso Então esse foi o videozão galera Da nossa nova caixa d'água Do Golzão Motorhome Tá E nosso todo E o nosso banheiro também O banheiro vocês vão ver Num próximo videozão Que a gente vai bolar Tá bom Então é isso Se vocês gostaram do videozão Já Amassa o like Amassa o like com tudo Vejo vocês no próximo videozão Aqui no canal Pra live em tio Até a próxima Valeu Fui Vamos